Eu queria falar sobre uma questão que até me admira, não haver muitas mais pessoas a fazer essa pergunta, que é como limpar um guachá, por isso tanto faz ser o coração como o rolo, porque é muito, muito, muito importante limpar, ou até o cogumelo. Então basicamente tem aqui um dos meus favoritos. Este é o coração quarto, este é específico, este kit no fundo que acaba por ter o rolo e o coração guachá, esta pedra é específica para quem tem peles sensíveis, por isso se tiver uma pele mais sensível, uma pele reativa, tudo o que seja, pessoas com tendência a ter acne, rosácea, alergia na pele, uma pele mais oleosa, este aqui é sem dúvida nenhuma a escolha, é o kit quarto. Por isso, como limpar? É muito, muito, muito importante. É importante limpar após cada aplicação, porquê? Porque acabam por ficar aqui as células mortas, pode apanhar uma bactéria ou qualquer coisa, é muito importante limpar, está bem? Como é que se limpa? Então eu vou utilizar na pele e depois vou passar por água morna. Neste caso, quando este tipo de guachá coração pode até passar numa toalha e deixar ficar a secar, não há problema. Mas com o rolo, como tem esta parte aqui, é muito importante secar, está bem? Por isso tenha atenção para secar após cada lavagem ou cada limpeza, secar muito bem, está bem? E depois, já sabe, se limpou quando for aplicar outra vez, se for uma coisa que faz diariamente, chega, não precisa de limpar novamente. Agora, se utilizou e vai utilizar passado uma semana, pode ter ganho pó ou assim, eu aconselho a voltar a limpar, está bem? É muito, muito, muito importante. Se quiser saber a parte, no fundo, mais energética de limpar um cristal, por isso isto aqui aplica-se para qualquer tipo de cristal que possa ter em casa, até aquele que vem no nosso kit minicérum, pode pôr-nos banhos de lua, que no fundo o que se diz é que se deve pôr no exterior, quando está lua cheia ou lua nova, e deixar ficar durante a noite, que ajuda a reenergizar o cristal. Por isso são as várias maneiras que tem para limpar o cristal. Outra maneira para limpar este tipo de cristais, também não utilizar no rolo, está bem? Mas quando se tiver um cristal em casa, se tiver este tipo de guaxá ou até os cogumelos, pode pôr um bocadinho em sal. Também se diz que o sal ajuda a limpar as impurezas, por isso tudo o que seja mais má energia, ajuda também a limpar. Por isso, se for o caso, pode utilizar o sal também. Mas para o propósito da pele, água morna, um bocadinho de sabão e depois secar muito bem.